Viver com os pais tem suas vantagens e suas desvantagens. As opiniões conservadoras da mãe às vezes podem não coincidir com a da sua filhinha. Mãe, respira fundo. Posso fazer a mesma tatuagem? O quê? Não! Você quer fazer uma tatuagem na sua testa? Eu sabia! Eu não vou deixar você fazer isso! Mas na idade adulta você não precisa mais pedir permissão pra sua mãe. Ei, mãe! O que você achou? O que você fez com seu rosto tão lindo? Ah, mãe! Mãe! Então é hora de te ensinar como lavar as coisas direito. Roupas coloridas devem ser lavadas separadas. As pretas também. E as brancas. É a sua vez. Vestido vermelho... Vestido vermelho... Para o colorido. Isso mesmo! Muito bem, querida! Hum... Lavar roupa não parece tão difícil sob o olhar atento da mamãe. Tá tudo pronto? Sim! Podemos começar! Meu suéter branco! É hora de você se refrescar um pouco. Mesmo assim, quando chega a hora de cuidar das suas próprias roupas, alguma coisa vai dar errado. Ah, não! Agora tá tudo rosa! Olha só o meu suéter branco! Isso é tudo o que sobrou dele. Senhor Lemon, acho que eu tenho um presente pra você. Ai, que pena! Era o meu suéter favorito. Ah, então tá aqui! O traidor era uma meia! É responsabilidade direta de uma mãe amorosa manter a dieta saudável da sua filha. Quer um doce? Quero sim! Mesmo se o pai tenta mimar a filha com os doces, a última palavra é sempre a da mãe. Mamãe, posso pegar um? Por favor! Só um! Yay! Bem, parece que a Vick deu muita sorte dessa vez. A mamãe tá boazinha hoje. É tudo meu! Eu sou a imperatriz dos doces! Ninguém nunca vai me proibir de comer quantos doces eu quiser! A vida longe dos pais pode ser infinitamente doce. Já que ninguém vai ficar regulando seus doces. Hum, gostoso! Esperei esse momento por tanto tempo! Quanto mais doces, melhor! Opa! Parece que a mãe tava certa no fim das contas. Consumir doces ilimitados tem algumas consequências negativas. Eu vou comer alguma coisa. Mais uma vez, parece que o monstro vive no quarto da Vick com essa bagunça. Hora de limpar essa zona. Com a mãe, é fácil se acostumar com o fato de que seu quarto tá sempre arrumado e as plantas crescem muito e tem um cheiro ótimo. Já viver sozinha significa só uma coisa. Você mesma vai ter que cuidar da limpeza. E obviamente a Vick tá com zero pressa pra isso. Ai, pobre florzinha. Olha o que sobrou dela. Uma gripe é sempre muito desagradável. Filha, você tá ficando doente? Fica tranquila. A gente vai te curar rapidinho. Mas se a mãe estiver do nosso lado, nenhuma doença vai ser assustadora. Porque você sempre vai estar cercada de cuidados e atenção. Talvez até quando nem é necessário. Respira. Deixa comigo. Beba. Eu preciso mesmo disso? Com certeza. É pra ficar saudável, minha filha. Obrigada, mãe. Eu tô me sentindo melhor. É uma pena que, se você mora sozinha, é você quem tem que cuidar de si mesma nessas horas. Uau! Parece que eu tô derretendo. Toda mãe tem uma certeza. Você pode melhorar sua saúde com comida. E pra isso, tem que comer muito. Isso tudo é só pra mim? Claro. E essa bebida também. Achei que a gente ia receber visita. Come, amorzinho. Bem, eu acho que é hora de dizer adeus ao meu corpinho. Eu não consigo terminar essa salada. Isso não era tudo? Uau! Esse foi um almoço e tanto. Bem, pelo menos a mamãe tá feliz. Tudo bem. Não tem ninguém aqui. Bem, também não tem comida. Mas quando você tá longe dos seus pais, tudo que você tem é a memória daquelas refeições incríveis da mãe. Hum, migalhas. Bem, Vicky. Agora você não precisa se preocupar com os quilinhos extras. Filha. Ah, ela tá de fone de ouvido de novo. Vicky. E aí, papai. Você cuidou do seu hamster? Claro. Então por que ele perdeu peso? Não pode esquecer de dar comida pra ele todo dia. É bom que o pai sempre lembra a Vicky do seu bichinho. Tentando criar um senso de responsabilidade na filha. Mas a Vicky nem tá dando muita bola pros conselhos do pai. A festa de ontem foi ótima. Uh-oh. Senhor Lemon? Cadê você? Pra onde ele foi? Meu fofinho! Volta! Eu vou te dar comida. Ah, não. Acabou o papel. Mãe! Mãe, é! Tô com uma emergência. Ah, obrigada. Bem, de novo não. Mãe, por favor, me dá mais um rolo. Obrigada. É ótimo quando a mãe não só mantém a casa limpa, mas também tá sempre pronta pra te ajudar em momentos difíceis. Mas a vida independente não é tão bondosa assim. Principalmente se você mora num dormitório. Que nojeira! Quando foi a última vez que limparam isso aqui? Ai, mamãe... Bem, pra variar... Mãe! Para, Vicky! Você não tá mais em casa. O que eu faço agora? Eca! Não resta mais nada a fazer. Com uma mãe severa, você pode ter uma aula de etiqueta até mesmo quando tá só tomando um chá. Boas maneiras são um sinal de boa criação, querida. Vicky, não relaxe. E não se esqueça do seu dedo. Mãe! Que chá delicioso! Ah, meus biscoitos preferidos! Lembre-se das boas maneiras da mesa. E morda direito! A senhora Mitchell sempre acompanha sua filha de perto para ser uma boa moça. Tá, eu entendi! Às vezes, perto até demais. Mas, assim que a filha amada sai do ninho dos pais, as regras de etiqueta são imediatamente revogadas. Afinal, ela pode finalmente sentir a liberdade. Mesmo uma mãe tão durona como a senhora Mitchell, às vezes adora memar sua filha com compras da moda. E a Vicky é realmente muito boa em explorar isso. Mãe! Eu quero muito esse vestido! Sério? Sim! Tudo bem, então tá certo. Toma aqui, pode comprar. Obrigada, mamãe! Eh, de nada! Te amo! Oh, esses brincos são lindos! Olha, mãe! Esses brincos são perfeitos para o meu vestido novo! Ai, tá bom! Toma aqui! Uau! Obrigada, mãe! Você é a melhor! Eu faço qualquer coisa pela minha filhinha querida! Mas na vida adulta, se você quer gastar dinheiro com roupas da moda, primeiro você precisa ganhar algum dinheiro. E isso não é tão fácil assim. Que pena que eu já cresci! Gostou do nosso vídeo? Então curta! Se inscreva no nosso canal! E não se esqueça de clicar no sininho! Até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!